Tô tomando um cafezinho aqui, gente, eu amo café O que é café? Eu não consigo tomar café, eu já tentei Bem não, não gosto de café Bem não, não gosto de café Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo que eu já fiz aqui no canal Que é contando erros que eu cometi no início da dieta Então, ó, antes de começar o vídeo, já vou falar uma coisa Se você vê em algum lugar, alguma capa, igual desse vídeo aqui que eu fiz Suco detox pra emagrecer, suco detox pra perder gordura Não acredite Se você vê em algum blog, alguma revista, alguma propaganda Qualquer coisa que for, igual o título desse vídeo Melhor dieta para emagrecer Qualquer coisa desse tipo, gente Não acredite É tudo mentira E é sobre isso que eu vou falar hoje pra vocês Sobre as coisas, sobre as mentiras que eu acreditava no início da dieta O primeiro erro que eu fazia era exatamente isso Eu ia no Google e pesquisava Melhor dieta para emagrecer Melhor dieta para perder barriga Gente, não existe Primeiro que não existe dieta para perder barriga Eu já falei isso várias vezes A gente não tem como perder gordura só na barriga Ou em alguma parte específica do corpo A gente vai perdendo gordura no total, entendeu? Não tem como perder gordura na barriga Se você vê em algum lugar escrito Emagreça de vez com essa dieta Mano, cai fora Cai fora que a parada é mentira Não funciona A melhor dieta Sabe qual que é a melhor dieta? É aquela que você consegue manter pra tua vida Então se você vai na internet Procura uma dieta X A dieta do famoso Você não vai conseguir seguir essa dieta Por muito tempo Então o que vai adiantar? A melhor dieta é aquela que você consegue manter Essa é a verdade Então não procure dieta na internet Procura um nutricionista Coloquei na capa do vídeo Sobre o suco detox Porque eu vejo muitas pessoas até hoje Acreditando que suco detox Tira as toxinas E faz perder gordura Gente, eu acreditava muito nisso Eu tinha um livrinho Com várias receitas de suco detox Várias E eu fazia toda semana Por quê? Porque eu queria perder barriga Gente, não caiam nessa Não caiam nessa Eu só te falo uma coisa Nenhum suco detox Faz perder gordura Nenhum Não existe Eu vejo Eu vejo no Instagram Muita coisa assim, sabe Suco Enxuga gordura Alguma coisa desse tipo Não Não acreditem nisso Suco detox Não faz perder gordura Nossa Eu acreditava demais nisso Achar que jantar Engorda Quantas vezes Eu fiquei sem jantar Porque eu falei Ah, não Agora eu vou dormir Não vou gastar as calorias E vou engordar Gente, não Jantar não engorda É lógico, né Você não vai comer três pizzas no jantar, né Mas você jantar O teu arroz O teu feijão O teu frango De noite Não vai engordar Tá E carboidrato à noite Também não engorda Eu já falei isso em vários vídeos Tem muitas pessoas Que tem medo do carboidrato Principalmente de noite E não engorda Nossa Eu, mano Essa eu acreditava Com muita fé Que era o quê? Achar que tapioca É melhor que pão Opa Não é? Então como que funciona? A única diferença Que a tapioca tem do pão É que a tapioca não tem glúten Beleza Muitas pessoas Usam esse argumento Pra tapioca Ah A tapioca não tem glúten É melhor que pão Vou emagrecer Não Não vai emagrecer Porque esse fato isolado Da tapioca não ter glúten O não ter glúten Não interfere No emagrecimento Não é porque uma coisa tem Ou é um glúten Que você vai emagrecer Então tem que tomar muito cuidado Com isso que a mídia coloca Ah, tapioca é melhor do que pão Emagreça comendo tapioca Talvez não funcione bem assim Você tem que ver o que é melhor pra você Por isso que é muito importante Procurar um nutricionista Mas não cai nesse erro De acreditar que 100% Sabe Acreditar Fielmente Tapioca é melhor do que pão Porque não é bem assim E se lembre de uma coisa A diferença Entre o veneno E o remédio É a dose Então, cara Se você curte O teu pão francês Não precisa trocar Pela tapioca Achando que vai emagrecer Porque você não vai É só você ter Boas escolhas E, né Boa noção Na quantidade Não precisa comer Três pães de manhã Come o teu pãozinho Se te faz tão bem Achar que só ganha massa Ou define Quem faz uso de suplemento Mano No começo No começo Eu ia lá nas lojas de suplemento Eu gastava tanto Mas tanto Com BCAA Com Carnitina Com Whey Mano Vários suplementos Porque na minha cabeça Eu só ia ganhar massa Ou secar Se eu fizesse o uso de suplemento E não Não funciona assim Se você fizer uma dieta Bem certinha E treinar Bem Certo Você vai ganhar massa E você vai Definir Então o suplemento Assim Na minha cabeça O suplemento Ele é muito importante Mas Se você não tem dinheiro agora Foca na dieta E no treino Que você vai ver Muito resultado Ele é tipo Como o nome já diz O suplemento Ele vai Suplementar o que está faltando Ele é um complemento E não uma coisa Obrigatória Para o teu processo de emagrecimento Ou ganho de massa Acreditar Essa eu dou risada De mim mesmo Acreditar Que massagem Faz perder gordura Gente Eu fui Numa esteticista E eu gastei 450 reais Com massagens Por que Que eu fiz isso Eu também não sei Eu não estou brincando Eu gastei 400 reais Achando que Eu ia ficar Super sequinha Que eu ia perder Todas as minhas gorduras Não gente Não Não caiam nisso Para você perder gordura Faça dieta Faça um treino Bem feito Nada faz perder gordura Não vai atrás De remédio Para emagrecer Porque é furada Não acredite Que massagem Faz perder gordura Porque não faz Gel redutor Já falei do gel Não acreditem nisso Não gastem dinheiro Com essas coisas Para finalizar o vídeo Eu quero falar Uma mensagem Que eu acho Muito importante Comer saudável A gente tem que entender isso Comer saudável Não tem começo Não tem meio E não tem fim É algo que você vai fazer Para a tua vida toda Você tem que ter isso Na tua cabeça Sabe Eu vou mudar O meu estilo de vida Para a vida toda Hoje em dia Eu vejo muitas pessoas Tentando fazer uma dieta 101% Se não está escrito No papel dela De dieta Não coma cebola Não coma tomate Eu conheço pessoas Que não comem Só porque o Nutri Não passou cebola Não está escrito cebola Na dieta Ela não come Gente Eu acho isso Muito radical Hoje em dia As pessoas estão Muito 8 ou 80 Quem faz isso É atleta Que está subindo no palco Que não pode comer Nada fora da estratégia dele Porque ele é atleta Ele é profissional A gente não é atleta A gente está procurando Um estilo de vida saudável A gente quer ser saudável Não quer Mas a gente não pode esquecer Da saúde mental também Muitas pessoas hoje em dia São tão radicais Que estão esquecendo Da saúde mental Imagina uma pessoa Falar Ai eu não vou comer cebola Porque não está na minha dieta Gente isso para mim É muito radical Não entra na minha cabeça Eu vi uma frase De um Nutri Que eu gosto muito Do Rodolfo Ele falou assim É melhor você fazer uma dieta Quase perfeita Para a vida toda Do que fazer uma dieta Perfeita 100% Durante 3 meses É melhor você se alimentar saudável Ao decorrer da tua vida E comer algumas besteirinhas aqui Uma besteirinha ali Do que fazer 100% a dieta Durante 3 meses E depois que acabou a tua dieta Você comer até o reboco da parede Então viva em dieta Coma sempre o que você gosta Coma sempre coisas saudáveis Coma Se você está com vontade De comer uma pizza Coma Coma sempre Tudo o que você goste Porém Tenha equilíbrio Coma Sem exagero É só isso Que a gente precisa Viver em dieta É isso A gente comer Tudo o que gosta Sem exagero E com equilíbrio Tá bom? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like De se inscrever no canal Aqui embaixo E comente Comente erros Que você já cometeu No início da dieta Ou se você já fez E acreditou Em algum desses erros Que eu falei nesse vídeo Tá bom? Me siga no Instagram Se você ainda não me segue É ArrobaNicolePote E comente na minha última foto Vindo no YouTube Que eu vou curtir teu comentário E te stalkear Tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau